Música 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 E a tua forma, bem-vindo a mim, a mamãe da vida, eu tenho, a mamãe da vida, eu tenho. E a tua forma, bem-vindo a mim, a mamãe da vida, eu tenho, 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 a Não usivo, não usivo andar no mar Não usivo andar no mar Não usivo, não usivo andar no mar Não usivo, não usivo andar no mar